Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da Presidenta Dilma Rousseff. Brasileiras e brasileiros, peço licença para entrar na casa de vocês e falar de um assunto muitíssimo importante. Não vou falar sobre política ou sobre economia, vou falar sobre saúde e sobre uma luta urgente que temos que travar neste momento em defesa das nossas famílias. Uma luta que deve unir todos nós. Convoco cada um de vocês para lutarmos juntos contra a propagação do mosquito transmissor do vírus Zika. Este vírus, de presença recente no Brasil e na América Latina, deixou de ser um pesadelo distante para se transformar em ameaça real aos lares de todos os brasileiros. Quando acomete mulheres grávidas, pode comprometer o desenvolvimento do cérebro do feto, causando a microcefalia. O vírus Zika, transmitido pelo mosquito, não tem nacionalidade. Começou na África, se espalhou pelo sudeste da Ásia, pela Oceania e agora está na América Latina. E este foi um processo excepcionalmente rápido a partir do ano passado. O mosquito que transmite o vírus Zika pode estar na casa do seu vizinho, pode estar na sua casa, desde que haja criadouros, ou seja, água parada contida, em caixas d'água, vasos de flores, piscinas, bueiros, garrafas, pneus ou qualquer recipiente descartado como lixo. Ele só precisa depositar seus ovos em água parada, limpo ou suja, para nascer, se proliferar e picar pessoas de modo a contaminá-las. Enquanto não desenvolvermos uma vacina contra o vírus Zika, precisamos combater o mosquito. E a maneira mais eficaz é não deixando ele nascer, destruindo seus criadouros, que em mais de dois terços estão dentro das nossas residências. A guerra contra o mosquito transmissor do Zika é complexa, porque deve ser travada em todos os lugares e, por isso, exige engajamento de todos. Se nos unirmos, a maneira de lutar se torna simples. Não podemos admitir a derrota, porque a vitória depende da nossa determinação em eliminar os criadouros. Repito, basta que empeçamos o mosquito transmissor de se reproduzir em águas paradas. Se o mosquito não nascer, o vírus Zika não tem como viver. O principal instrumento está em nossas mãos. O cuidado contínuo em nossas casas, em nosso trabalho, nas nossas escolas, nos logradouros públicos, em todos os lugares, para que estes não se transformem em lares para o mosquito transmissor do vírus Zika. O governo está colocando todos os recursos financeiros, tecnológicos e humanos necessários nessa luta em defesa da vida. Inclusive, buscamos parcerias com vários laboratórios internacionais para que possamos desenvolver o mais depressa possível a vacina. Conversei com o presidente Obama e acertamos colaborar nesse desafio. No sábado, dia 13, deflagraremos uma mega-operação envolvendo 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas. Os governos estaduais e municipais também estão mobilizados. Vamos nos espalhar por todo o território nacional e, junto com os agentes de endemia e de saúde, junto com você, vamos visitar o máximo possível de casas para destruir os criadouros do mosquito. Vamos também travar essa luta em todas as unidades do governo federal, em todos os estados da federação. Vamos eliminar os criadouros nos quartéis, nas unidades de saúde, em todos os prédios do governo. Cada funcionário público federal deve se transformar num combatente contra o mosquito e sua reprodução. Todos nós precisamos entrar nessa verdadeira batalha. Precisamos da ajuda e da boa vontade de todos. Colabore, mobilize sua família e sua comunidade. Vou insistir, como a ciência ainda não desenvolveu uma vacina contra o vírus Zika, o único remédio realmente eficiente que temos para prevenir essa doença é o vigoroso combate ao mosquito. Quero transmitir agora uma palavra especial de conforto às mulheres brasileiras, principalmente às mães e às futuras mamães. Faremos tudo, absolutamente tudo que estiver ao nosso alcance para protegê-las. Faremos tudo, absolutamente tudo, para apoiar as crianças atingidas pela microcefalia e suas famílias. Estamos mobilizando a rede de saúde e a rede de assistência, e todos os recursos necessários para ajudá-los a cuidar das crianças afetadas pela microcefalia. Por favor, ajudem-nos a lhes proteger. Formemos um grande exército de paz e de saúde, com a participação dos 204 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos provar mais uma vez que o Brasil é forte, tem um povo consciente, e não será derrotado por um mosquito e pelo vírus que ele carrega. Mais que nunca, o Brasil precisa da nossa união. Obrigada e boa noite.